Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque, como diz o título lá em cima, erro de EC que aparece lá no teu ar-condicionado split, vamos dizer. Não sei se nos de caixa, os quadradões aparecem também. É um erro comum, pelo que fiquei sabendo, mas eu passei por esse problema. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou aqui com uma caixa de um capacitor e vocês estão vendo um capacitor eletrolítico aqui. Rodrigo, mas espera aí, esse tamanho todo, a palma da tua mão, é isso mesmo pessoal. E está aqui, especificação em tudo, escrevi aqui, do ar-condicionado, mi-dea, mai-dia, como vocês queriam dizer, eu não sei pronunciar, 9.000 BTU. Esse capacitor eletrolítico é um capacitor duplo. Vocês podem observar que ele, pega lá, ele tem dois capacitores aqui dentro. Um de 25 microfarads e outro de 2,5 microfarads, com uma tolerância de 5% para mais ou para menos. Trabalhando com até 450 volts alternados e 50 ou 60 hertz. Ou seja, esse capacitor serve lá para a Europa, serve aqui para o Brasil. Mas, eu passei, eu estou gravando esse vídeo porque eu passei pelo problema e digo, acho que tem mais gente aí que pode entrar nessa dúvida. Se vocês observarem, não sei se dá para perceber no vídeo, esse capacitor está estufado. Já começa por aí. Ele está ali com uma barriguinha em cima. E embaixo também, não está plano a base. Rodrigo, mas três terminais? Justamente. Se vocês observarem, tem um C aqui, um FAN escrito aqui e um HRM. Eu não sei de fato o que significa HRM, podem escrever aqui embaixo, quem sabe. Mas eu julgo isso aqui, que isso aqui, um capacitor dá o start no compressor do ar-condicionado. E o outro, que FAN em inglês é ventilador, dá o start no ventilador da tua condensadora lá fora, ou evaporadora, não sei qual o nome. Ok? Então, resultado. Aqui é o comum. Pessoal, o meu ar apresentou erro de EC. E o que eu escutava? Ele só ventilando, não mais gelando. E de vez em quando, de tempo em tempo, tá? Por que isso? Porque eu desliguei o disjuntor na tomada e ele voltou a ligar, tá? Aí voltou, tipo, normal. E eu escutava a placa dele interna fazer assim, ó. Clique. Uns cliques. De tempo em tempo. Eu falei, bom, como eu conheço de eletrônica, né? Para quem não conhece, é um pouco mais difícil. Mas como eu conheço de eletrônica, eu falei, esse barulho é o relé que tem na placa eletrônica central do ar-condicionado, tentando armar alguma coisa. Mas, poxa, Rodrigo, o capacitor eletrolítico não tá armando. Então, não arma o compressor. Eu confesso a vocês que eu não sabia que esse ar-condicionado trabalhava com um condensador, com um capacitor eletrônico duplo. Onde ele dá o start tanto no ventilador quanto no compressor. Moral da história. Um técnico cobrou 150 reais só para fazer a visita e tal. Eu fui, dei o chutômetro. Eu acho que é o capacitor. Bom, pesquisei, paguei 40 reais no capacitor duplo. Fui lá, subi a escada e troquei. Moral da história? Ar-condicionado funcionou com sucesso. Acabou o problema. Então, é sobre isso que eu queria falar para vocês. Erro de EC no ar-condicionado. Nesse momento, eu acho que eu vou deixar aqui em cima uma foto que eu tirei do aparelho, mostrando o que é isso. Uma foto lá mostrando o EC e ele ligado. E, na verdade, eu digo, quando ele começa a apresentar o EC, depois de um tempo o teu próprio aparelho desliga. Porque ele consegue entender que não vai adiantar ficar tentando ligar, porque ele só vai dar mais problema no futuro. Ou pode quebrar alguma coisa a mais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Beleza? Aí você fala, ah, e essa caixinha? Nem dá aqui dentro. Esse é o capacitor original da máquina, do ar-condicionado. E eu botei aqui, troquei por um, de 3uF por 25 volts. E deu ok. Ou seja, mas Rodrigo, espera aí, espera aí, espera aí. Esse aqui é de 25 por 2,5. Como eu conheço de eletrônica, eu falei, bom, 2,5 para 3, uma capacitância pouquíssimamente aumentada em relação ao original, vai dar certo. Contanto que a tensão de trabalho seja 450 volts. Moral da história? Troquei por esse aqui, que foi esse que custou 40 pau. Está aqui, ó. 25 microfarads mais 3 microfarads e 440 volts. Rodrigo, tu falou 450. Os 450, 440 não faz a menor diferença nesses 10 volts aqui. E os 3 para os 2,5 também não. Na verdade, ele capacita mais, ele guarda mais energia para dar o start em alguma coisa. E uma outra coisa que eu já aviso a vocês é, o 25 microfarads, o capacitor primeiro, ele dá o start no compressor do teu ar. Que é mais pesado. E o de 3 microfarads ou 2,5 microfarads, ele dá o start no ventilador. Beleza? Então, eu queria deixar isso aí. Aprendizado que eu tive para vocês, para quem quer saber, para aqueles que já são veterano aí. Eu não sou técnico de ar-condicionado, não me atrevo a consertar ar-condicionado de split nem de janela. Mas eu tive que me virar nos 30 aqui, na verdade nos 40, que foi o valor desse capacitor aqui, da marca EOS, não conheço. E resolvi o meu problema, em vez de pagar 150 reais por uma visita. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, com conteúdo agregado a mais, porque eu acho que os assinantes aqui do Eletrônica para Todos... Pessoal, se inscreve no canal, clica no joinha, e outra, clica nesse coraçãozinho que tem aqui embaixo, assim, ó, valeu. Dou um valor aí para o canal, porque a gente utiliza o valor para poder promover conhecimento. Essa câmera que está filmando não foi grátis. Essa luz que está aqui não é grátis. Eu estou pedindo mesmo, tá? Na humildade eu peço para quem puder. Para quem não puder, agregue o conhecimento em você, assim. Tá? De maneira gratuita mesmo. Por bem, o que eu queria dizer para vocês. Para quem está inscrito aqui no Eletrônica para Todos, sabe que... Rodrigo, dá para a gente ter uma ideia de capacitor eletrolítico testando pelo multimetro analógico, não dá? Porra, dá sim. Quando o ponteiro vai e volta, ah, o capacitor está bacana. Quando o ponteiro vai até o final e volta devagar, o capacitor pode estar aberto. Quando o capacitor vai e fica, está em curto. Quando o capacitor vai e para o melhor... está com fuga. Por bem, Rodrigo, tu falou que isso aqui está com defeito, né? Pois é. E eu afirmo isso para vocês, sabe por quê? Porque eu troquei esse cara e o meu ar-condicionado voltou a funcionar normalmente. Bom, então só podia ser esse cara. O tal erro de EC foi o capacitor eletrolítico. Bom, poderia ser outra coisa? Poderia, tá? O erro de EC nem sempre é o capacitor. Ele também pode ser o sensor de temperatura. Bom, eu falei aqui o sensor de temperatura. Está aqui, ó. 10K. A própria loja marcou. E aqui eu deixo a etiqueta para vocês, ó. Termistor. Temperatura. Eletrolux. Mas também funciona em outros ar-condicionado. De 10K. Mas, Rodrigo, por que o 10K? 10K é a escala de resistência que esse sensor aqui atura. Mas pode ser 20K também, tá? Pelo que estou sabendo. Rodrigo, tu falou que não emerge de ar-condicionado. Sem nada de ar-condicionado. Mas a gente tem que aprender, né? Quando a gente não tem dinheiro para pagar. Para ficar doando também. 150K. Com todo respeito aos técnicos de ar-condicionado, tá? Esse vídeo aqui não é para desqualificar nenhum técnico. E nem estou falando que sou técnico de ar-condicionado. Que fique claro. Eu dou valor a todas as áreas e a todas as profissões. Porque eu tenho a minha. Mas eu estou tentando ajudar aqueles que, como eu, moram no norte do Brasil. Onde faz 50 graus na sombra. E sem ar-condicionado você vira pele e osso. Nem a pele sobra. O osso só sobra porque tem cálcio. Porque aqui é um calor infernal. Então, é isso que eu quero falar. Mas consulte sempre um técnico específico da área que você necessita. Se é de ar-condicionado, que seja de ar-condicionado. Então, pessoal. O erro de EC pode ser o capacitor eletrolítico? Pode. Pode ser o sensor de temperatura? Pode. Pode ser a própria placa de circuito eletrônico estragada? Pode. Pode ser mil coisas, tá? Então, eu dei o chutômetro. Por causa de quê? Mais uma vez, ó. Eu escutava um clac dentro do quarto. E eu julguei, por ter conhecimento em eletrônica, que era um clac de um relé que queria dar o start em alguma coisa. E eu estava certo, que era num capacitor eletrolítico. Por bem. Voltando. Rodrigo, mas tu tem certeza que esse capacitor aqui está ruim? Vou provar para vocês. Olha aqui. Eu tenho aqui um aparelho chinêsinho, que para mim é um dos melhores. E eu vou botar aqui, ó. Primeiro, em fan. Está marcado lá, né, diretora? E vou botar aqui o preto no comum. Ok? E vamos clicar no botão. Está aí. Vamos ver. Ele está marcando 240 nanofáreds. Ou seja, se a gente converter 3 vírgula para trás, vai dar 2,4. 2,14. Então, vamos lembrar. 2,14. Ele diz que deveria ser 2,5. E 5%. Então, vou pegar a calculadora e vamos mostrar para vocês. Bom, pessoal. Mas, Rodrigo, está marcando. Ele está marcando 2,14. Pô, isso é muita pouca diferença perto dos 2,5. Vamos seguir a especificação do fabricante. Tá? 5%. Então, 2,5 vezes 5, shift, por cento, menos. Está aí. Ele deveria marcar no mínimo aqui, no mínimo, 2,3, 7, 5. 2,3. 2,3 microfarad. Ele marcou 2,14. Isso não está bom. Porra, Rodrigo. Mas, sério? Só essa diferença faz diferença? Bom, vamos lá. E já estava descarregado, tá? Eu quero falar isso para vocês. O capacidade de solito sempre se mede descarregado. Agora, eu vou, mais uma vez, pegar aqui minha chave. Eu já tinha feito isso. Vou descarregar. E vamos, botamos em FAM. Vamos agora para o tal do ERME lá. Eu não sei o que significa o ERME, mas eu julguei que é compressor. ERME e C. Vamos medir. Ó, mais uma vez. Ó, ele marcou. Pô, então voltou à vida. 22,35. Rodrigo, será que foi porque tu mudou o terminal aqui? Eu julgo que não. Tá? Eu julgo que é mais uma condição capacidade da bateria desse motivo carregar esse capacitor enorme. 22,35. Ok? 22,35. Ele deveria marcar... Vamos tirar daqui. Ele deveria marcar... 25. Vamos ver se está na porcentagem. 25 vezes... Shift por cento. 1,25. Olha quanto ele deveria marcar. 23,75, pessoal. Ele marcou 22 e... 22,5. Ele está abaixo do que deveria. Mas, Rodrigo, peraí, cara. É uma tolerância. Rodrigo, isso aqui não funciona mesmo? Pessoal, eu jamais trocaria isso aqui do ar-condicionado se não tivesse... Se tivesse funcionando. Eu sei que vocês acreditam nisso porque nenhum doido faria isso, né? Agora, a capacitância dele está inferior ao que deveria. Ele diz, exatamente, ele diz 5%. Ele não está falando aqui 10%. Então, pessoal, esse cara foi o problemático. Ah, Rodrigo, eu não tenho um aparelho desse, mas eu tenho um multímetro, tá? Tipo esse teu aí da Minipa ou qualquer outro. E eu vou medir a capacitância, cara. Porque eu não tenho o aparelho japonês lá. Então, vamos descarregar mais uma vez. Nunca carregado, tá? Não é a forma ideal de descarregar, mas é uma delas. Vou botar aqui. Olha aí. Olha aí. Marcando igual aquele aparelho chinês. 2,14. Pior, 2,12. Pessoal, basicamente a mesma coisa. Ah, Rodrigo, descarrega de novo. Vamos lá, descarrega o que a gente carregou. São dois capacitores em um. Vamos ver o outro. Um já deu 2,14. Já vimos que não aceitava o segundo a tolerância do fabricante. O outro. 21, a diretora falou que era 21,5. Ah, Rodrigo, aumentou. Está 21,8. Rodrigo. Não, ela está rápido. 22. Olha. 21,8. 21,81. Para aqueles que tiverem dúvida, a gente pega a calculadora de novo e pega. 25 vezes 5, shift, por cento. Menos. Olha lá. O mínimo que a gente deveria encontrar aqui. 23. Pô, bem, pessoal. Esse capacitor realmente era o problema. Rodrigo, você já não sabia disso? Já. Tanto é que eu troquei ele por esse e consegui resolver o problema do ar-condicionado. Voltou a funcionar normalmente. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque muitos aí podem estar passando por um sufoco desse e não ter uma grana alta aí para pagar para um técnico. Não recomendo que você vá lá, meter o teu dedão no ar e trocar. Você tem que ter um certo conhecimento. Eu não recomendo que fique aqui aquela seta para baixo de choque, de perigo. Cuidado. Mas eu digo para vocês que quando chegar o técnico na tua casa, você já tem ideia do que é. Porque, infelizmente, até na minha área de eletrônica, tem técnicos que descobrem que é um capacitor e dizem, ó, é o capacitor, mais a fiação, mais a evaporadora e blá, 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 500 reais. Aí tu fala, pô, então é melhor comprar um ar novo. Aí tu vai lá e compra um ar novo. Porque o cara não tem a umidade e fala assim, não, era só o capacitor. Então é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Por quê? Gente picareta tem em toda a área da humanidade, né, pessoal? Não é só no Brasil, não. Resolvemos o erro de EC. Deixo a imagem uma vez, mas aqui em cima. E você talvez possa resolver. Só não recomendo tocar em nada energizado. Ah, Rodrigo, mas eu quero botar o meu dedão lá. Primeiro de tudo, desliga o disjuntor geral da tua casa. Desliga. Geral, apaga toda a casa. E depois, descarrega teu capacitor antes de mexer nele. É isso aí. Fica com Deus. Até a próxima. E tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.